Hoje nós vamos voltar para o primeiro ano. No final da aula vamos receber uma prova. Quem erra mais de duas questões é reprovado e ainda leva pra frente. E não passamos de ano. Quem conseguir se formar, vence. Olá, ó, estamos iniciando aqui, primeira série. Meu Deus do céu, só tem loucura nessa sala? Um menino pequeno, um, dois, mas mãos de velho na minha frente, eu consigo nem enxergar o quadro. Ah, é a coisa de você. Aí é que essa é a minha mão. Não, não, não. Não, 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 não. A professora está chegando. Bom dia, turminha. Tudo bem? Ok. Todos preparados para o início das nossas aulas? De onde surgiu essa criança? Ela não vai. Vamos dar início das nossas aulas então, ok? Aquele cara ali, tá vendo? Ele perdeu três ou quatro anos, vai ser dessa altura ou é? É uma amante, velho. Nós vamos começar a nossa aula, mas primeiro nós precisamos de nos conhecer. Vamos nos apresentar, ok? Vamos falar o nosso nome e o que nós gostamos de fazer. Vamos lá, turma? Sim! Vamos lá. Meu nome é Rosi Meire e eu gosto de cantar. Meu nome é André e eu gosto de futebol. Eu sou exatamente o meu painel, é só isso mesmo. Eu sou a Júlia e eu gosto de pessoas que dão déb. Eu sou o pai e eu amo dar déb. Eu sou o Gabriel e eu não posso cabelo há três anos. Eu sou a Júlia e eu não posso dar merenda. Ok, turminho. Nós vamos começar a nossa aula de hoje lendo uma história bem bacana, ok? É do Pedro Alves Cabral? Não, é Arves Cabral. Arves Cabral? O quê? O que ele adotou a mão? Descubriu a Coreia. Descubriu a Coreia do nosso ano de hoje lendo. O que o Júlia Cabral fez quando pisou aqui no Brasil pela primeira vez? E colocou o outro pé, papai, não cair. Eu não acredito, o que é isso? Meu Deus do céu. Já é um gênio. Uma aula depois. Agora? Oi! Pronto, turminha? Hora da prova, ok? Quero ver quem é que vai passar para o próximo ano. Quero sem conversa e sem colar. Pode recolher? Porra lá. Pode. Vocês estão prontos para saber quem aprovou e quem reprovou? Eu sou confiante. Vamos lá. Vamos lá. André, aprovado. Isaac, aprovado. Biel, aprovado. Biel Cabeludo, aprovado. Júlia Rodrigues, aprovado. E eu... Aprovado! Passou, Leandro. Parabéns! Vocês chegaram no segundo ano. Foram aprovados para o segundo ano. Agora nós vamos aprender matemática, ok? Pai, vem aqui resolver essa questão para mim. Claro, professora. É a partir dela. É a partir dela. Oh, meu Deus. Meu Deus, já está mais por que o geninho que falou que é cinco. Que um mais um é cinco. É cinquenta, gente. É, acho que está na hora do lanche, né? Meu lanche, meu lanche, meu lanche, vou comer, vou comer, vou comer, pra ficar fortinho, pra ficar fortinho. E vencer, vai ter o início, eu vou comer, que o teu lindo... Você não tem bebida, tadinho? Eu tenho! Uma aula depois. Vou distribuir as provas e lembrando, quem errar mais de duas questões, está reprovado e vai sofrer prenda, ok? Quem terminar, abaixar a cabeça na carteira. Sim. Só mais dois minutos. Não, professora, ele pegou o pé, ele está acabando, só vai rir. Acabou, lápis na mesa. Tá bom, né? Só faltou uma questão de errado, que dá pra poder passar. Agora nós vamos trocar de prova, que vai ser o seu colega que vai corrigir a sua prova, beleza? Com o colega da frente. Vamos lá, vamos corrigir. Você vai dar certo se corresponder com a letra, ok? Questão 1, C, questão 2, letra R. Julião, já foram duas? Já? Vai, uma você torce. Tá. Você deixou de fazer uma? É, mas eu não tinha tempo. Júlia, aprovado. Matheus, aprovado. Isaac, aprovado. André, aprovado. Gabriel, aprovado. Gabriel Valadares, reprovado. E a prenda do Bião, uma tortada na cara. Abaixa aí, cara. Valeu. Tá bom, paparim. Uou! 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 Isaac e Matheus, de Caxi. Agora. Aqui no canto. Peraí, professora. Como é que eu vou aprender se eu tô virado pra cá e não no quadro? Então, né, cara? Você já assistiu o Sonic 2? Sonic 2 não, mas tá no sireno. Calma, eu só assisti o... Ô, meu Deus! Vamos te precisar de jurar! A boca já morreu queima na minha boca, eu sou eu. Uou! Ai, ai, vocês já estão nessa fase? Todos aprovados! Vou roubar esse aqui também porque você não me deu. Muito bem, vocês estão lá na hora da aula de artes. Vocês vão fazer a Mona Lisa pra mim, ok? É o quê? É o quê? Brincadeira, pessoal! Vocês vão ter o tempo livre pra desenhar o que vocês quiserem, mas em 20 minutos, ok? Gato, cadeira! Qual foi o seu desenho? Explique pra nós. Isso é uma obra de arte para a galera se inscrever no canal. Se inscreva. Isso se chama grafite. Você está aprovado! Esse aqui é um desenho hoje que eu vi na TV. É? Você viu na televisão? Um show legal. Isso aqui é um tanto de bonequinho, um show legal. É, mas esse aqui tá cantando. Muito bem. Você está aprovado. Nossa, tá feliz que foi aprovado, hein? Esse aqui é o celular, falando de se inscrever no canal de uma pessoa maravilhosa. Ah, se inscrever em um canal de uma pessoa maravilhosa. É, tem que dar o like também. Tem que dar o like? Tá aprovado. Eu desenhei a tia May quando ela tinha 15 anos. Ai, meu Deus. Fazendo uma sessão de fotos. Parabéns. Meu Deus. Muito legal. Você fez esse desenho? É o piso que eu vi que tá vendo. Olha, você tá aprovado. Obrigado. Vamos lá. Obrigado. O que é isso, Gabriel? Você é uma florzinha linda? A mais bela do jardim? É. Bom, vocês já estão no 9º ano. Agora é um teste completo pra vocês, ok? Ok? Galera, vai ser teste oral. Primeiro, Isaac, pode vir. Soletra pra mim, calculadora. C-A-L-G-U-L-A-D-O-L-A. Muito bem, pode sentar. André, índiosincrasia. Índiosincrasia? Isso. I-N-C-I-O-C-R-A-S-I-A. Não tem acento. Não tem acento. Sou campeão de soletração. Será? Debe. Tá de brincadeira, né? D-A-B. Certo. Gabriel. Debe. Coisa de A. Eu supo não mandar mais que isso. Pô, não mandar mais que isso. Pintamonhangaba. P-I-N-T-A-N-H-O-G-A. De primeira, né? Você foi reprovado, Gabriel. Você errou a soletração. Pronto, Júlia? Pronto. Otorrinolaringologista. O-T-O-R-R-I-N-O-L-A-R-I-N-G-O-L-O-G-I-S-T-A-N. Muito bem, Júlia. Muito aprovada. Agora eu quero saber uma coisa. Se você, indicada, consegue soletrar alguma dessas palavras sem olhar, comenta aí que eu vou estar curtindo e dando coração. E os aprovados? André e Gabriel. E o Gabriel vai me bater. Ai, eu tô rindo. Ai, eu tô rindo. Ai, eu tô rindo. Ai, eu tô rindo. Eu tô ansiosa pra aula de ciências. Eu tô. Eu vou anotar umas formas aqui pra vocês copiarem, ok? Ai, é muito difícil. Ai, minha cabeça tá doendo. Como é que esse menino chegou no ensino médio? E por que tem letra na matemática? Pessoal, o teste final vai ser uma feira de ciências. E nessa feira de ciências nós vamos fazer um projeto. Aquele que fizer o melhor projeto vai ser aprovado, ok? O que já pode ser um projeto? Bom, já estamos aqui com a nossa feira de ciências e que o melhor projeto vence. Eu. Vamos começar com o Isaac. O que você fez, Isaac? Fiz o vulcão. Hum. Fiz o vulcão. E ó, quando que ele funciona? Super vulcão. Foi bom, hein? Agora é a vez do Matheus. Eu fiz um super barco movido a bateria com motor de carrinho de controle remoto. Um carrinho de controle remoto quebrado que eu tinha. Peguei um motorzinho que tá bem aqui e vou ligar a bateria. Aí ele se vai gelar sozinho e o barco vai andar por aí. Nessa minha linda bacia. Vamos ver se vai funcionar. Vamos lá? É, vamos ver, né? Uh, vai voar! Eu vou ganhar um. Parabéns, Flávio. Parabéns, Flávio. Parabéns, Flávio. Ele tá indo até agora. Esse aqui é a travessoria Oceano Partido. E aí, Dó? Não é só isso. Serve de ventilador também. Agora vamos avaliar a Júlia. E aí, Júlia, qual foi a sua criação? Eu vou fazer o portal do Doutor Estranho. Proteção. Já tiramos todas as crianças da área daqui. E vocês não podem fazer isso em casa. Let's go! Parabéns, Júlia. Deu certo a sua experiência. Avaliando cada atividade cumprida, cada projeto feito, cheguei a uma conclusão de quem vai ser formado nesse momento. E dessa vez eu vou informar a vocês quem foi o grande vencedor e que não vai mais voltar para a escola nesse momento. E é você, País! É um bom vencedor do Doutor Estranho. Se você acha que o seu vídeo foi legal, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Deixa o like. Deixa o like. E vocês acharam que não ia ter tempo? Não, 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 não. 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 Que liso do Doutor. Cabra cego. Que liso pegar. Que as a costa? Ô, Viola! Oi, vai! E eu já quero agradecer a galera do Centro Educacional Morada que disponibilizou esse lugar maravilhoso para a gente gravar. Valeu. Parabéns pela sua arte. Beleza, mas só que não vai ser eu que vou limpar não, tá? Vai ser o que então? Você que fez a bagunça? Já.